Oi, olá, olá, gente, olha que box aqui na Feirinha da Concórdia Que roupas lindas, no PMG, só moda boutique, só seda crepe, brilho, só roupa linda Camisas, olha esse vestido que lindo, as camisetinhas fofas, shortinho Olha os vestidos lá em cima, olha, ela tem vestidão longo também, olha que lindo Quanto tá esses vestidão aqui que a moça tá olhando? Esse é 65, né? 65 Qual o tamanho? É Duna, né? Tamanho único, vestido até 44? Até 44 Lindos demais, olha esse, esse é com dourado, gente, esse tá divino, deixa eu chegar perto pra mostrar Olha só o dourado Duna também, maravilhoso 65 Tudo lindo aqui Ai, desculpa, 80, esse aqui é 65, né? Gente, com brilho é 80 E esse aqui, tá quanto? Esse tá 80 também 80, essa blusinha, tá quanto? Fala só preço de atacado, tá? Varejo pequeno acréscimo, tá, gente? Esse no atacado Esse 50 E no atacado, pode pegar peças variadas, né? Isso aí São quantas peças? Seis peças Seis peças variadas, preço de atacado Aquela camisa tá quanto? 40 Listadinha 50 A rosa A 48 A verde A verde 50 50 Essa daqui linda, maravilhosa 38 Esta Esta 38 E essas blusinhas? 35 Chamise Chamise 60 Shortinhos? 45 Blusinha com brilho 35 Deixa eu ver o que mais aqui Acho que é só Deixa eu Qual que é o endereço aqui? É Corredor A? A 45 Corredor A Box 45 Esse aqui é o telefone dela Cleo Modas Qual que é o seu Instagram? Cleo Moda Arroba Gmail Porto Com Não, esse é o Ah não Esse é o e-mail Eu quero saber o Instagram É Cleo Modas mesmo, né? Cleo Modas, é É uma Blusinhas de princesa aqui na Cleo Modas Blusinhas lindas em Duna Aqui na Feirinha da Concórdia Esse é tamanho único Vestido até 1,42 É, né? Tá quanto? 35 Olha cada blusinha linda 45 Vestindo até? BMG GG BMG GG Até 44 Até 44 Esse preço é de atacado? Isso mesmo Quantas peças? A partir de 3 pecinhas eu já falei 3 pecinhas e para envios? Envio acima de 6 pecinhas Variadas, né? Isso mesmo Aí essa aqui tá linda, gente Tá tudo lindo Olha os shortinhos em Duna Quanto tá? Esse é de lá Esse? Esse é de 35 35 PMG GG Olha quantas cores Olha esse aqui Esse quanto? Olha tem bolso Esse é de 35 Nossa, que preço bom Olha esse aqui Fofura Para o verão 2024 Só coisinhas lindas Essa blusinha verde 40 Essas Aqui tudo 40? 40 E essa 45, né? 45 Olha os shortinhos Tudo faixa de 35 aqui? Isso mesmo 35, 30, 25 Nossa, tem de 25 E esses daqui? 35 35 Os vestidos Os vestidos tá a partir de 65 A partir de 65 A calça, o cargo ali A calça tá 55 reais 55 As camisas A camisa é 45 A calça e pantalona é 45 45 Várias Do P.L.GG Do P.L.GG Com o botãozinho Tem muita coisa aqui Ai que graça Essa blusa verde Tudo lindo Tudo lindo Agora deixa eu mostrar É Joyce Modas Aqui tá o telefone O Instagram E o endereço Não tem erro É no térreo Corredor B Tá aí A baratinha Em suplex Em malha crepe Tamanho ótimo MGGG E apenas 15 reais Aqui na feirinha da Concórdia A gente tá Olha Bem em frente A estação De metrô É ali A estação Ali tá Então saiu da estação Sentido o Largo da Concórdia Entrou aqui Você já vê Na Galeria Brás Verinha da Concórdia É a Galeria Brás Entrou aqui Você já vê A primeira loja Tudo baratinho Tudo fofo Você faz envios também? Eu envio o transportador A partir de quantas peças? A partir de 10 centros Peça contínua Peça sortida Ela faz envios também É tamanho único, né? Esses estudinhos? MG Ai que lindo Esse cinza, gente Olha 25 reais Tão baratinho Tudo baratinho E lindo Olha aquele macacão verde De 35 reais Olha esse macacão aqui Não fazemos troca, tá? Macacão gringa Olha 40 reais Arrasou nos modelos, hein? E preços populares Isso que é legal Tem macaquinho Tem macacão Tem vestido Tem conjunto As saias de 15 reais Tem conjunto Tem com brilho Aqui tá sol Não tá dando pra ver direito Mas deu pra ver, né, gente? Que os preços são ótimos Os modelinhos fofos Olha aquele verde Azul Tiffany 35 reais Tudo lindo, gente Aqui o cartão Ela tem várias lojas Aqui na feirinha Eu estou nessa que tá falando Avenida Avenida Rangel Pestana 1845 Banca Banca 1 Essa que eu tô Só que a Avenida Rangel Pestana É essa aqui, gente Olha Essa aqui Ali é o trem Não tem como Você tem que vir Ou pela estação de trem Ou pelo Largo da Concórdia Alguns são tamanho único Outros São MG Faixa de preço 85 reais No final do vídeo Eu mostro o cartãozinho Nós estamos No piso superior Da Feirinha da Concórdia Bem em frente A praça de alimentação Tem macacão Tem vestido Com as costas de fora Tem modelo Mais confortado Com bolso Longo Com chemise Tem pantalona Com cropped Tem saia Envelope Tem saia Com elástico Na cintura Pantalona Estampada Quanto tá Essa calça Ofertaria, moça? Essa aqui Tá quanto? Essa? 70 70 70 70 reais Olha que linda Diferentona, hein? Então Olha só Essa faixa de preço Essa também Tá maravilhosa Ela tá ocupada Então ela não pode Me falar Todos os preços Mas Pra vocês terem uma ideia Olha esse chemise Caramelo Que coisa mais linda Com manga 3 quartos Cintinho Que lindo Tá de vidro As cruzinhas Tão lindas também Muita coisa linda Aqui Feirinha da Concordia Tem camisa Olha esse conjunto Trijunto Com kimono O top com bojo O shortinho E provavelmente Tem várias cores Olha essa camisa Estilo camisão Essa chemise Também Também tá linda Tá tudo linda Aqui Que telefone Pra vocês entrarem Em contato Endereço 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 Beijo Até o próximo